Cerebra, Cerebra, é Cristo Cerebra Ressuscitou, ressuscitou Ele vive, rena, para sempre Ressuscitou, ressuscitou Ele vive, rena, para sempre E vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Ressuscitou, meu Senhor E vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Ressuscitou, meu Senhor Celebraia Cristo, celebraia Resucitou, ressuscitou Ele vive regras para sempre Resuscitou, ressuscitou Rescita para sempre Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Jesus ficou o meu Senhor Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Jesus ficou o meu Senhor Nós tentamos marcar a presença O nosso visite